Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de vlog. Fui passar o dia com minha irmã, fui almoçar com ela, aí eu decidi trazer pra vocês esse tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu cantinho. Já se inscreva, deixe seu like, vai estar me ajudando bastante, ative o sininho também na notificação pra vocês também não estar perdendo nenhum vídeo aqui do meu canal. E é isso minha gente, vamos pro vídeo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.